E aí gurizada, aqui é a Adriele Sonagri, estou aqui para mais um vídeo de inglês e hoje vim com uma dica que talvez alguns vão pensar meu Deus, mas eu já sei dessa dica, cala a boca mulher. Mas eu tenho certeza que outros ainda falam errado. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu escuto muita gente falar um negócio errado e gente famosa que podia botar no tradutor, ver qual que é a pronúncia e continua errando e gente que até fala inglês e erra, eu não consigo entender. Mas como eu vejo ainda muita gente errando, eu resolvi gravar esse vídeo. Estou ensinando a pronúncia dessa palavra que temos lá no Instagram e todo mundo usa, todo mundo assiste ou quase todo mundo. E como é que pronunciamos? Essa palavra se pronuncia story, story. E aí está escrito lá, se você botar em inglês no seu Instagram vai estar your story, né? A sua história, enfim. Acho que confunde porque a gente tem a palavra também, essa palavrinha em inglês que se fala history, history, né? Tipo, history channel. Então acaba confundindo. Mas essa do Instagram é story, porque eu escuto muito dizendo Ah, os meus histories, os meus não sei o que. Não, é story. Lembrando que se tu tiveres mais de um story, vai ser stories. E se escreve diferente, hein? No singular é com y e se for no plural, aí é com i e s, tá? Então story, stories. Então não vamos errar mais, né? A gente confunde também porque a gente tem em português também história e história e a gente acaba confundindo também. Mas quando a gente tem story é quando a gente tem um conto, assim, uma historinha, uma narrativa ou mesmo acontecimentos da história de alguém, né? Com o passar do tempo ou mesmo na evolução de alguma coisa e assim vai. E o history também fala de acontecimentos do passado, sucessão das coisas, né? Evolução, enfim. Mas é principalmente de história mesmo. Ou a história da família tal. Ou a história medieval. Do que que mais temos? É livros de história. O history channel. Ou a história que a gente aprende na escola. A matéria. É history. Entendeu? Enfim, mas o que vocês querem pro Instagram é stories. Ou no singular, story. Combinado? Pratica aí. Eu não quero ver ninguém errando, hein? Espero que a dica tenha sido útil. Deixem nos comentários sugestões pros próximos vídeos que agora eu vou voltar com tudo, se Deus quiser. Estava com saudades. E não se esquece de deixar teu like, compartilhar com os teus amigos esse vídeo e o canal pra que todos possam aprender inglês juntos. Se inscreve no canal se tu ainda não estás inscrito. E lembra de me seguir no Instagram, drielysonario. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.